Eu já convencei que eu sou frequentador acido do Clube Naval, do centro, a sede, e não é um com ele não. As turmas, de uma forma geral, no Clube Naval, essa glutinação que vem de escola naval, colégio de escola naval, isso vem para todas as turmas. As turmas vão diminuindo sim com o tempo. E acaba, ao longo da vida, que o banco urte, que é que vai apagar a luz, a gente não sabe. Mas isso é tradicional no Clube Naval. É você, Cipó. Vai ser você, Cipó. Vai ser você. Você é Jurássico. Não, não vai ser... O Cipó já existia antes. O Cipó já existia antes. Vamos lá, vamos seguir. Até aproveitando, né, feliz da vida por estar de novo na Maciaga e com você, 0-1 aqui na Maciaga. E fiquei surpreso antes, porque pelo padrinho, você morreu, você não estaria aqui onde? Estaria junto com o B, fica lá no Rio de Janeiro, no evento de escola naval. Estava apagada, a gente entrou lá. E de repente, a casa, nós estávamos chegando, eu, paixão e a família. De repente, quem chega atrás, no outro, alguém está fazendo aqui, deveria estar lá. Eles falam, não, 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 não pode ver, a mão foi dentro da sua. Não sei nem se foi a carro, mas a aeronave foi passada. Coincidência, coincidência. Coincidência, né, ô... Coincidência, coincidência. O segundo ano, como timoneiros, após a discussão do rei em Padilha, como timoneiros, após a discussão do rei em Padilha, como timoneiros, após a discussão do rei em Padilha, depois o rei em Padilha, que foi feliz pela viagem. Posteriormente, como comandante do Sul ali em Padilha, que era a cidade que deu governo, ele em Cheó, e o Enércio como um chamado. O que vocês imaginam, na verdade, foi para mim essa situação de ser promovente do que fez. Posteriormente, como conta naquela naval, eu briguei, o que eu queria deixar ele parar, como raposinha, criei uma situação nova para ele. Raposinha, lira o cor. Criei uma situação nova para ele, ele era um assessor dele. Criei uma situação nova para ele, uma função nova que ele tem. Eu disse assim, Álvaro, eu quero que você seja mais ou menos justiça, eu não sei o que você vai fazer. Se ele não puder ajudar, eu tenho medo. Eu vou gravar as mãos. E acabou sendo a militar da escola, eu não tenho que fazer isso, a parte alta, a parte alta toda. Naquele momento, não tinha ser impossível, era só militar. E eram vários cheques, porque o capitão dele era carregado de um copado dele, foi carregado de não sei o que, eram quatro ou cinco cheques que ele fez na empresa. O capitão dele, uma bomba que ficou alto. Foi sensacional, ele foi carregado muito, ele ajudou muito. E assim, eu saí da puta, fez ela, não vou ter trabalhado com a escola. Então, eu queria registrar a minha gratidão de ter sido convidado por vocês. O senhor da turma, o senhor da turma. Eu gosto disso, foi muito bom para nós. Nesses momentos, eu não acredito a vocês. E eu desejo que vocês continuem, como o Jota falou, o Jota falou, o Jota nos vencedor também, aqui na Seda. E vocês continuem com o Jota, contem comigo, não só para esse momento de lazer, mas se tiverem algum momento precisando de alguma gente. Vamos dar esse olento, o Sul e o Lula. Gente, vamos levantar, está um dia novo. Vamos levantar, vai ter a formatura. Gente, eu acordava todo dia antes da um volar. Isso aqui está bacana, aquele Santa Maria. Se eu não acordasse, eu ia pegar o Jota. Apesar das boas. Apesar das boas. Apesar das boas. De desbota até aí. Eu refiro meu sócio lá.